Boa tarde, galera! O que é isso? Ai, gostoso. E aí, gente, final de viagem já, logo, logo, tamo de volta. E é isso, pareceu só no Insta. E é isso, foi a vida. Tô sumido, tô sumido. Tô sumido, tô sumido do Instagram. Ai, deixa eu ver o home store com meu iPhone 14. Ai, vai lá travar seus stores, vai. E o iPhone tá muito bom. E aí, rapaziadinha, qual que é a boa de hoje? Você tá ligado, né? Hum, chama. Chama o Léozinho, que o Léozinho tá colando. Bora! Várias coisas eu ia fazer hoje. Meu Deus! Primeiramente, rapaziada, já quero mostrar as diferenças da cor do rio. Mano, esse aqui é uma água limpinha. Choveu e, mano, olha como ficou ali. Rio de Chocobal. Mano, parece um Nescau, parece um Todinho. Tá muito, muito marrom. Cadê meus amigos, cara? Ah, ha, 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 ha. Pá! Bom, galera. Boa madrugada pra todo mundo. E, galera, é o seguinte. Hoje a gente vai subir o Pico Agudo, que acho que bastante gente já conhece. Que a companhia a gente já conhece. Que é um lugar que é meio difícil de subir e separa os homens dos meninos. As mulheres das meninas. Tá ligado? Então hoje eu e uma galera muito da hora vai subir. Vocês vão acompanhando. E eu vou subir também, porque eu tô treinando no Pico Paraná. Que daqui a um dia a gente vai subir o Pico Paraná. Então já é meio que um treino, tá? Porque é uma hora de subida até... Até o cume. É o cume que se fala, tá vendo? O que vocês estão vendo? É sério. Bora? Simbora! Let's go, let's go, Isa! Mas a Dora tá atrasada. Acredita! A gente vai encontrar agora os outros, as outras pessoas, né? De caminho atrasado. Nosso guia tava dormindo. Bruno! Bora, mano. Vai ser da hora. Acompanha aí. Caramba, roubou pouco na casa, meu Deus do céu. Olha a sacanagem. Gente, não vai ficar de bem. Ai, Júlia, esquece. Chama. Galera, juro, tá engraçado que o povo, no começo, tava todo mundo feliz. Agora, todo mundo triste, subindo, com a tristeza no olhar. Bora, galera. Tem que subir aqui? Tem que subir. Vem. Olha isso, mano, juro. Vai, segura na corrente. Segura na corrente. Táspio. Oiê! E aí, tô com muita dor. E aí, mano? Sério? Aí, aqui agora. Vem, amor. Vamos, vamos, Táspio. Confio, pai. Isso. Mano, eu tô pegando a cadeira. Isso. E aí, galera, não foi só eu que subiu, ó. Isadora também subiu. Venceu o medo dela, que é o medo de altura, que é o mesmo medo que o meu. Tá ligado? É, eu já tô chorando, mas agora eu vou chorar, vai. É, eu tô chorando na hora que chegou aqui em cima, porque querendo ou não, é uma conquista, né? A gente chega aqui em cima, tudo bonitão. Mas é isso, parabéns. Conseguiu subir? Consegui. Olha isso aqui. Chama. Eu tô com o joelho, ó. Foi ralando tudo, rasgando tudo. E ó, galera, é o seguinte, ó. Isso daqui eu tô fazendo, eu trouxe meus amigos, trouxe minha irmã, tá? Inspiração. Quem me inspirou a fazer isso foi o Renato, que uma vez ele fez isso comigo. Tinha medo de altura, ele me trouxe aqui no Pico Paraná pela primeira vez. E eu tô repassando esse legado. E você repassa também. Também. Fechou? Fechou. Agudo, eu confundo tudo.